Olá galera, eu não vou se amostrar agora porque esse mod é uma surpresa galera, surpresa, surpresa, surpresa Adivinha quem faz isso, é pode ser né, isso mesmo galera, um Creeper, é um mod Creeper, instalei ele, está aqui o nosso mod instalado Eu não sei se você deu para perceber, mas eu explodi com a letra F, eu não sei se aí vai explodir com os modos E olha só, sou um Creeper de verdade, ninguém vai acreditar nessa, eu sou disso E aliás, esse mod, já que a pessoa é um Creeper, aí vai aparecer de noite, eu acho que vai aparecer algumas pessoas que vão matar a gente Desculpa aí galera pela zoada, mas, olha, esse Creeper de noite, que eu, pelo menos o que eu vi de noite Vai aparecer, ó, gente, gente, bonecos, tentando matar você Aí você vai ter que explodir, fugir, alguma coisa, ainda vai fazer amigos, amigos, com o zumbi, é, outros Creeps Você pode até estar no, é, no, modo, criativo, ô, criativo não, é, o modo de sobrevivência, mas, mas você pode, nenhum, nada vai te atacar Olha só se você bater, né, olha só, olha só, esse aqui também é que tá, porque ele é um bosta Depois você vai ver, quem mexe com o F, o que que acontece Olha só o que que aconteceu com ele, galera Só você apertar no F, ou, devo dizer, aqui, quando apertar no F, que ele explora, né Eu já não sei o seu Desculpa aí, demora galera, esse daqui dá pra tocar, assim Desculpa aí, pelo palavrão, tô muito, é, falando desse tipo de vídeo Bom, eu vou deixar esse, esse mod aí pra, na descrição do vídeo Não é um mod, é a pasta .minecraft, pra vocês O nome da, o nome da pasta é, CrapperCraft Vai tá aí o bin, aí você vai dentro dessa pasta, da, dentro desse zip Aí vai ter lá, .minecraft, você abre essa pasta Você recorta tudo que tá no seu .minecraft E, bota dentro de outra pasta, pega o .minecraft do, é, do CooperCraft Tudo que tá dentro da pasta .minecraft do CooperCraft É, e bota dentro da sua pasta Se, se, eu não sei se, se é que vocês me entendem, né Porque eu falo muita besteira Olha só que a gente me atacando Só esses mesmo, mas zumbis, essas coisas eu não atacar não Rapaz, que que é isso? Sai, 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 sai Ui, lá vem um grande, lá vem um grande É, não, ó, bom galera, o nosso vídeo fica por aqui, né Eu não sei se vocês já conhecem, é, tudo sobre o mod É, bota aí no Youtube, é, como Pesquisa aí no Youtube, como instalar Não, 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 eu já ensinei aí Vai tá tudo aí na descrição do vídeo Passo a passo, como instalar, né É, se é que vocês vão entender Tudo que tá ali na descrição Tá bom, um dia eu posso ter um vídeo aí Pra vocês como instalar esse mod O mod que eu tô, né Bom, então nós ficamos por aqui Até o próximo vídeo Do mod Vamos só dar uma explosão aqui No final do vídeo Então foi isso, né Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau